condutores vou mostrar pra vocês como é que a gente corrige ali ó achou que tá muito longe do meio fio quer colocar mais pertinho vou mostrar pra vocês como é que corrige mas olha só vou mostrar outra coisa também que a gente nunca deve fazer então aprendam o que não deve fazer estacionar um carro assim ó lado a lado olha o que esse motorista fez e se precisa passar um caminhão aqui um outro veículo uma caminhonete vai passar como eu estacionei primeiro eu estacionei primeiro tá cidadão veio aqui está no lado a lado com o meu carro então tá depois eu mostro pra vocês a lambança que ele fez lá de fora vamos corrigir isso aqui ó colocar mais pertinho do meio fio vai me ajudar vamos lá ligar caranga um carro tentando passar aqui do lado mostra aqui e não tem como do lado aqui ó porque olha 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 o aperto que ficou isso aqui porque um cidadão resolveu colocar o carro lado a lado com o meu vamos só consertar agora o carro aqui pra vocês verem da seta consegue mostrar o outro retrovisor aqui ó aqui ó não tem que contar voltinha no volante gente gira enquanto gira vai percebendo o tanto que a quina do carro se aproxima do meio fio também não precisa ficar mexendo no retrovisor estica um pouco pescocinho agora vou ajeitar o carro na vaga gente é o meio fio aqui ó perfeito lá fora mostrar pra vocês e aí e aí e aí e aí e olha só Ele ficou ainda mais perto Só ajeitar a roda da frente Ele pode ficar ainda mais perto Perceba que tem uma segurança total Agora vejam aqui O apertadinho que fica Quando se coloca um carro Do lado do outro Vai passar um caminhão aqui como? Sempre procurem estacionar diferente Obrigado